Primeiro-Ministro, desconfia a demonstração na BAMN HALO, envolve terceira pessoa, ato cria instabilidade. Primeiro-Ministro, Taur Matanrua Kateten, demonstração na BAMN HALO durante a semana e a RECNEM, desconfia e envolve terceira pessoa, ato aproveita o decria instabilidade e arrelar, e a capital na ação unida. Também, sem o governo do Armos-Ministro Interior, apelo a reitor da Universidade de Sira, no cidadão, organiza ação pacífica, ato cuidado de dia, com ação pacífica, a beleza e falha, ação violenta. Tem informação que é a minha, que é a RECNEM, a nossa Ministra do Interior, durante a manifestação do dia pacífico, depois evoluiu a agressão verbal, e depois agora evoluiu a agressão física, agressão de bens, estados, por exemplo, toda janela, tudo. A minha informação é que é a RECNEM e a RECNEM. Também é que eu apelava aos senhores reitores da Universidade de Sira, para ser a RECNEM, que é a RECNEM, que é a RECNEM e que é a RECNEM, para depois provocar violência e etnicidade. Eu preocupo a nós, o Ministro Interior e o Primeiro-Ministro, eu preocupo e eu alerto para que cuidem nós. E quando basta provoca a batida, eu sei pior. E aí tem o timor da coisa, né? Através de, né? Direto ao Caracapela, eu digo, senhores reitores, liberdade, mas bem, é limites. Quando há meios, não há meios a usar. Meios pacíficos, muito bem. Meios violentos, nem muito cuidado. Obrigado, Excelência, o Presidente, e do Neymar de Mensagem, Liliu Bacirne Berrona, para atenção, oito anos. Liliu Bapia, que diga, é uma terceira pessoa, não tem mais uma intenção. Há uma informação que eu tenho que valore, nada, valore, tudo, valore. Eu espero que isso aconteça. Além de, né? Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Longuinhos Guterres López-Adeten, quarta semana, sem ralo o encontro, o membro Aliança Malbera Nacional-Cira, atorou na cirania a preocupação, não busca a solução. O Presidente do Parlamento, Atama Tiana, e eu falo Tiana Despacho, claro que, todo dia 18, e talvez, estamos no processo de orçamento, lá o relato. Não vai deixar só na próxima semana, e está previsto para a quarta-feira. Não vai convidar, líderes bancários, para acompanhar, a gente. Será matou, mãe. Mas eu sei, eu concordância, mas eu sei que será fila. Agora, de repente, o moço está lá, até, não vai. A aula compreende, se a carne é saída. Não vai botar uma, lá a loja, não vai. Demonstração, não vai ralo o se aliança Malbera Nacional, a Rukedan, e a segunda semana, a COTU, onde contra a decisão, o Parlamento Nacional União, Conabá, atuçou, a carreta fome, a marca Pazeiro Esporte, unidade, e tornou recenida, no laptop fome, e no recenlima, para deputado, sexta, a leis, a letura sira. Me be, ação pacífico ne, laudei, do quarta semana, a COTU, o enjira orçamento, ne be, atuçou, a carreta no laptop, ne la passa, nomos bandu, o diretor, o enitele, tamba ação ne, alocada, e recente, a universidade inyana. Me be, ação pacífico ne, continuou a falar, e a segunda ne, o exigência, ne be, la hanessan, tamba, AMN, o suparamento nacional, atu altera, lei pensão vitalícia, ação pacífico ne, diferente, o semana COTU, tamba, quantidade, emabarac, tamba, envolve, Rússia Universidade de Balon, nomos reitor, Universidade da Paz, Adolmando Soares Amaral, Agustinho da Costa, Ilaro Guzmão, Gemen. Amém. Amém. Amém.